Sávio Bortolini Pimentel é um empresário, diretor executivo e ex-futebolista brasileiro que atuava como meio-campista ou ponta-esquerda. Revelado pelo Flamengo, Sávio foi ídolo da torcida rubro-negra na década de 1990, quando ganhou o apelido de Anjo Loiro da Gávea. Também fez sucesso no futebol espanhol, onde atuou por Real Madrid, Zaragoza, Real Sociedad e Levante. Formado nas divisões de base da Desportiva Ferroviária do Espírito Santo, Sávio foi contratado pelo Flamengo em 1988, quando tinha apenas 14 anos de idade. O jovem e habilidoso meio-campista, com seus dribles pela ponta-esquerda, logo encantou aos torcedores e à mídia esportiva, que passaram a elegê-lo como futuro novo Zico. Não apenas pela habilidade que exibia desde sua pouca idade, mas também porque, como Zico, Sávio tinha o físico franzino, portanto, era bastante suscetível a faltas, o que também o tornou conhecido na imprensa esportiva em meados da década de 90. Durante o pré-olímpico para as Olimpíadas de 96, Sávio foi destaque na seleção sub-23, deixando, inclusive, Ronaldo Fenômeno no banco de reservas. Em 1995, o ano do centenário do Flamengo formou o chamado Ataque dos Sonhos, ao lado de Romário e Edmundo. No entanto, prejudicado por um ambiente conturbado, as estrelas do Flamengo não engrenaram. Com a saída de Edmundo, apenas cinco meses após sua chegada, a parceria com o baixinho prosseguiu nos dois anos seguintes, apesar das idas e vindas de Romário. Finalmente, em 97, para lamento da torcida rubro-negra, Sávio acabou sendo negociado com o Real Madrid. Até então, foi a transferência mais cara da história do Flamengo e uma das maiores do futebol brasileiro. Sávio jogou no Real Madrid de 1998 a 2002 e, sob o comando de Vicente Del Bosque, participou das conquistas de muitos títulos, incluindo uma La Liga, três títulos da Liga dos Campeões da UEFA e um Mundial Interclubes. Contudo, mesmo jogando muito bem durante todo esse período, Sávio sofreu conseguidas contusões que acabaram lhe rendendo poucas oportunidades como titular da equipe. Ainda assim, atuou por mais de cem vezes com a camisa merengue. Na temporada de 2001-2002, o clube contratou o craque francês Inedines e Dani, relegando Sávio ao posto de reserva. Sem chances como titular no Real, foi emprestado ao Bordeaux da França durante a temporada 2002-2003. Terceiro brasileiro na história com mais temporadas pelo Real Madrid, perdendo apenas para os laterais Roberto Carlos e Marcelo, Sávio se despediu definitivamente do clube merengue em 2003, quando foi vendido ao Zaragoza. Recuperando sua melhor forma física, Sávio logo ganhou a simpatia da torcida, pois foi através dos seus ótimos ataques pela ponta esquerda que o Zaragoza conseguiu conquistar os títulos da Copa Rei sobre sua ex-equipe, o Real Madrid, e da Supercopa da Espanha em 2004. Ainda em 2004, pela La Liga, marcou o gol da vitória por 2x1 contra o Real Sociedad, no dia 17 de outubro. Suas atuações lhe levaram a ser chamado de Galáctico do Zaragoza, em alusão a como era conhecido o elenco madridista na época. De fato, o carinho da torcida espanhola para com Sávio foi tamanho, em que sua despedida do Zaragoza, o brasileiro acabou sendo ovacionado em campo, além de ter sido imortalizado no hall dos ídolos do clube. Em junho de 2006, voltou ao Flamengo, clube que o revelou, e que Sávio admite ser seu time de coração. Nesta nova passagem pelo Flamengo, porém disputou apenas 10 partidas e não marcou nenhum gol. No dia 5 de janeiro de 2007, Sávio voltou à Espanha uma terceira vez, para reforçar o elenco da Real Sociedad, que brigava contra o rebaixamento na La Liga. Sua chegada, porém, não foi suficiente para evitar o descenso do clube basco para a segunda divisão espanhola. Em seguida, a fim de continuar disputando a primeira divisão da Espanha, Sávio decidiu acertar sua transferência para o Levante em junho de 2007. Tendo reincidido seu contrato com o Levante no começo de 2008, Sávio retornou à Vila Velha, sua terra natal, quando passou a jogar pelo Desportiva Ferroviária, clube onde havia treinado, antes de ir para as categorias de base do Flamengo. Seu retorno nesta época foi com o objetivo de promover o futebol no Espírito Santo. Em meados de 2008, acertou sua transferência para o Anortoses, clube de Chipre, que havia se classificado para a Liga dos Campeões da UEFA. Sávio passou a ser referência do Anortoses na Liga dos Campeões, fazendo ótimas partidas. No total, atuou em 20 partidas pela equipe e marcou 6 gols. Sávio confirmou seu retorno ao futebol brasileiro no dia 5 de janeiro de 2010, sendo anunciado pelo Havaí. Chegou ao clube catarinense como o maior reforço do clube para as competições do ano, mas demorou a estrear, pois estava fora de ritmo. Ainda assim, teve algumas boas atuações, em especial na Copa do Brasil. Porém, devido a seguidas lesões, o seu aproveitamento foi comprometido. No dia 20 de setembro do mesmo ano de sua chegada, foi anunciada sua saída do clube. Em 31 partidas disputadas pelo clube catarinense, Sávio marcou apenas 4 gols. Em 2011, anunciou sua aposentadoria. Em 1996, Sávio teve uma passagem muito boa pela seleção olímpica de 91. Deixando o Ronaldo Fenômeno no banco. Com esta seleção olímpica, ele conquistou o pré-olímpico e a medalha de bronze em Atlanta. Enquanto jogador do Flamengo, Sávio disputou a Copa América de 95 e os Jogos Olímpicos de 96. Chegou a atuar pela seleção brasileira principal em mais dois jogos, em 99 e 2000, quando defendia o Real Madrid. Pelo Flamengo, conquistou os seguintes títulos. O Campeonato Brasileiro de 92, Taça Brama dos Campeões de 92, Taça Guanabara de 95 e 96, a Taça Rio de 96, Campeonato Carioca de 96, Copa de Ouro Nicolás Leós de 96, Copa dos Campeões Mundiais de 97, e a Copa do Brasil de 2006. Pelo Real Madrid, conquistou a Liga dos Campeões da UEFA, de 97 e 98, 99 e 2000, e 2001 e 2002. O Troféu Santiago Bernabéu de 98, 99 e 2000, a Copa Intercontinental de 98, a La Liga de 2000 e 2001, a Supercopa da Espanha de 2001, e a Supercopa da UEFA de 2002. Pelo Zaragoza, a Copa do Rei de 2003 e 2004, e a Supercopa da Espanha 2004. Pelo Desportiva Ferroviária, a Copa Espírito Santo 2008. Pelo Havaí, o Campeonato Catarinense de 2010. Pela Seleção Brasileira, o Torneio Pré-Olímpico de 96, Medalha de Bronze nas Olimpíadas de Atlanta de 96. Como prêmios individuais, foi Artilheiro da Copa do Brasil de 95 com 7 gols, Melhor Jogador do Campeonato Carioca de 96, e Artilheiro da Copa Ouro Nicolás Leós de 96, com 3 gols. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você quer vídeo de outros ídolos do Flamengo, de outras gerações, deixe o nome aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve e ative o sininho para notícias diárias do Flamengo e curiosidades sobre o clube e jogadores. Aqui é o canal Fúria Rubro Negra. Saudações, Rubro Negra.